O que você está esperando, meu irmão? O que você está esperando? Tudo bem, como você está? Oi irmão, esse aqui é o Gonzalo. Diga oi para minha irmã. Ele vai jogar ping-pong com nós. Ele vai jogar ping-pong. Ping-pong? Você joga ping-pong? Ele vai jogar ping-pong. Ele vai jogar ping-pong.